Olá, hoje é sábado, dia 4 de novembro de 2023, eu espero que esse áudio te encontre bem. Hoje o nosso tema é Como Deus nos vê. Antes de começar, três recadinhos rápidos. O primeiro deles, você sabe, estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia. Todos os dias deixamos nos canais digitais um breve estudo sobre esse capítulo. Compartilhe esse estudo com outras pessoas, estimule outras pessoas para que elas possam ter mais informação sobre o texto bíblico. Segundo aviso, eu sempre digo aqui, compre a Bíblia 365. Ela vai te dar método de leitura da Bíblia e isso é importante. Ela divide uma leitura por dia, um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Isso vai te ajudar muito. Aqui na descrição desse áudio também eu tenho sugerido o livro do Cacau Marques, Palavras que Transformam, que surgiu a partir dos estudos da Bíblia 365. Aconselho muito que você faça isso. Por último, olha aqui na descrição do áudio que você vai ter informações sobre os estudos bíblicos da nossa igreja. Segundas-feiras, quartas, quintas e domingo nós temos a escola dominical. Domingo, oito e meia da manhã e domingo às dezessete horas. Eu estou na escola às oito e meia da manhã. Vá lá me visitar. Vai ser um prazer ter você comigo. Vamos ler Isaías 27 na edição Almeida Revista e Atualizada dos versículos 1 a 13. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente e veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me der espinheiros e abra olhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que, homens, se apoderem da minha força e façam paz comigo, sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes. Florescerá e brotará Israel e encherão de fruto o mundo. Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou o matou assim como aqueles que o mataram? Com xoxô o exílio trataste. Com forte sopro os expulsaste no dia do vento oriental. Portanto, com isso será espiada a culpa de Jacó. E este é todo fruto do perdão do seu pecado. E este é todo fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pés os postes ídolos e os altares do incenso. Porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali passam os bezerros, deitam-se e devoram seus ramos. Quando seus ramos se secam, são quebrados. Então, vem as mulheres e lhe deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Naquele dia, em que o Senhor debulhará o seu cereal desde Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filho de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia, se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que fogem desterrados para a terra do Egito, tornarão a via, adorarão o Senhor, no monte santo de Jerusalém. Importante, quando a gente olha para Isaías 27, ele está aqui naquele trecho que eu falei de 24 a 27, onde Isaías fala que o juiz virá sobre o mundo todo, mas essa mensagem é intercalada com a mensagem de esperança da restauração do povo de Deus. E aqui, Isaías vai falar exatamente sobre isso. Agora, esse texto tem uma particularidade, na verdade, não é a particularidade desse texto. Desculpe, eu errei. Esse texto tem uma forma que acontece por múltiplas vezes dentro do texto hebraico, que momentos, você não tem uma linha do tempo precisa. Ele vai e volta, vai e volta. Então, nós temos aqui já o reino de Deus restaurado, profetizado por Isaías. Mas você sabe que nós temos aquela tensão do já e ainda não. Portanto, se eu olho para o reino de Deus restaurado, por que que em alguns momentos ele fala em oposição? Ora, se o reino de Deus está estabelecido, não deveria haver oposição. É exatamente essa a tensão que eu explico continuamente. A ideia do já e do ainda não. O reino de Deus já está estabelecido em Cristo. Isso não significa que nós ainda não tenhamos a oposição, que Cristo ainda não tem a oposição, que o povo de Deus ainda não tem a oposição. Então, há momentos no trecho que você tem a menção da vitória final, do retorno do Senhor. E há momentos que você fala desse início do reino, que começou, mas que ainda não está plenamente estabelecido. E para o autor do texto, isso não é um problema. Esse é um problema para a nossa mentalidade cartesiana, pós-moderna, que gosta das coisas sempre numa lógica altamente estruturada. Para o autor do texto hebraico, esse não é um problema. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Esse trecho vai fazer profecias sobre o retorno final do Senhor, como também fará profecias do que já acontece com o povo do Senhor em Cristo Jesus. Por isso, o estudo de hoje chama Como Deus nos vê. E aí você vai entender o que eu quero dizer com esse Como Deus nos vê. O primeiro aviso importante aqui no capítulo 27 é no versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Eu já alertei várias vezes aqui para o perigo de escatologia de jornal. O texto fala em Leviatã. E é muito comum a gente olhar para essa figura Leviatã e começar a derivar figuras históricas, nações históricas. Por que eu chamo isso de escatologia de jornal? Todo evento que acontece, que é catastrófico na história do mundo, em algum momento alguém na igreja tenta encaixar isso em algum texto bíblico. Então há que se tomar muito cuidado com o encaixe de momentos históricos num texto profético, para você não cometer equívocos, especialmente em tempos de rede social, onde a informação em WhatsApp flui com uma velocidade incrível. É muito arriscado esse tipo de interpretação. O texto bíblico é um texto complexo e deve ser tratado com seriedade. Eu sempre digo isso. A esse respeito sobre o Leviatã, no versículo 1, o Schneider diz assim, Em capítulos anteriores, Isaías enxergará na Babilônia o adversário por excelência. Agora, quando pode renunciar a referências e identificações históricas, pois chegou o momento de sintetizar a aplicação mundial de sua mensagem de juízo, ele repete sua ideia enxergando o juízo como concentrado na figura do Leviatã. Nesse ponto, não se deve falar em fantasias míticas aparentemente historicizadas, nem procurar personificações dessa figura nas histórias do Antigo Oriente, pois como mostra a história da exegese, essas interpretações se tornam desmedidas e arbitrárias. Então, há de se tomar cuidado com isso. O foco central aqui de Isaías é simplesmente mostrar que no estabelecimento do reino de Deus, no estabelecimento do eterno reino de Deus, na volta de Cristo Jesus, toda oposição será derrotada, toda oposição será derrubada. O Alec Montier diz em seu trabalho aqui, no seu texto, o seguinte, O Leviatã é usado de várias maneiras no Antigo Testamento, em Jó 41, 40 e 25, em Salmo 104, 26, ele denota um monstro aquático verdadeiro ou imaginário, em Salmo 74, 14, é usado figurativamente para o Egito, em Jó 3, 8, é uma imagem do verdadeiro terror, que era a realidade de bestas ameaçadoras como hipopótamo e crocodilo, emergindo das águas de origem ao pensamento de uma grande besta aquática, que era o nome de grande besta de desgoverno, foi aplicado figurativamente a esses animais imensos, o fato substancial é que Leviatã representa um poder imenso, como o do mar, demonstrado contra o Senhor, mas o poder de Deus como Criador, Salmo 104, 26, e o Salvador do Êxodo, Salmo 74, 14, é sempre maior, e o discatológico assistirá a sua vitória. Esse é o ponto. A vitória do Senhor há de vir de maneira completa na volta de Jesus. E como é que Isaías fala que Deus nos vê nessa tensão do já e eu ainda não? Apesar dessa vitória do versículo 1 ainda não ter se chegado na sua totalidade. Nós já somos a vinha vista pelo Senhor e restaurado. A vinha é o sinal de um povo restaurado e frutífero. Veja o versículo 2. Naquele dia, veja, no versículo 1, naquele dia se refere a um evento lá na frente, em que nós vamos ter a volta do Senhor. Já que naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Este, no versículo 2, já se inaugura com o reino de Cristo Jesus, quando ele inaugura a sua nova vinha. E ele é a videira. Nós somos os ramos. A nova vinha está inaugurada. Agora uma vinha plantada e protegida pelo Pai. O oposto do capítulo 5 de Isaías, de uma vinha que é infrutífera. Esta vinha que aqui está agora é uma vinha frutífera. E ela é regada, cuidada e vigiada por Deus. Veja o versículo 3. Eu sou o Senhor. Eu a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia, eu cuidarei dela. Essa é a forma que Deus nos vê. Essa é a forma que Deus vê a sua igreja. Como uma vinha plantada por ele, cuidada por ele, protegida por ele. Se oposição se levanta, como está no versículo 4, não há indignação em mim. Quem me der espinheiros e abrólhos diante de mim, em guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimarias. Os queimarias. Se oposição se levantasse, ele vai se levantar e vai guardar. E no versículo 5, ele diz que nessa vinha, os homens se apoderam da força dele e têm paz com ele. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Nessa vinha, os homens se apoderam da força dele. Esses dias que aqui estão apontados, iniciados em Cristo Jesus, mostram uma Israel restaurada. Versículo 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes. A vinha lançou raízes. Florescerá e brotará Israel e encherão de fruto o mundo. É assim que Deus nos vê. Deus vê a igreja como um espaço que tem que florescer e encher o mundo com seu fruto. O fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22. E por que isso foi possível? Nos versículos 7 a 9, nós vemos o profeta dizendo por que isso foi possível. Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou o matou assim como aqueles que o mataram? Israel foi ferida pelo povo que a levou para o exílio, pela Babilônia, pelos assírios. O Senhor a feriu dessa forma? O Senhor a feriu de forma definitiva? Não. O Senhor é gracioso. O Senhor é gracioso e a restaurou. Jogou por terra todos os postes ídolos. Veja no versículo 9. Portanto, com isso será espiada a culpa de Jacó e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer todas as pedras do altar como pedras de caos feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares de incenso. A vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, o início do reino de Deus, a partir dele, representam a restauração de uma Israel e a queda dos postes ídolos. Deus nos vê como a igreja que Ele protege. E o que acontece com isso? Qualquer cidade fortificada, que começa a falar no versículo 10, qualquer cidade fortificada, qualquer oposição ao nome do Senhor, cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali passam os bezerros, deitam-se e devoram seus ramos. Qualquer conhecimento que se levante contra Deus, vai ser quebrado, vai cair. E naquele dia, o dia que Ele voltar, não haverá mais perdão para aquele que se levantou contra Ele. O profeta diz isso no versículo 11, parte B. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. A forma que Deus nos vê é a forma de um povo restaurado, uma vinha restaurada, uma via frutífera, que como diz o versículo 6, tem que encher de fruto o mundo. Até o dia que o Senhor volte, no versículo 12 e versículo 13, naquele dia, de novo a expressão naquele dia, em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor, no monte santo de Jerusalém. O profeta fala de um momento já começado em Cristo, mas que ainda não está pleno quando nós teremos o retorno de Cristo Jesus. Como Deus nos vê, como a sua vinha, como o oposto da vinha em Isaías, capítulo 5. Nós deveríamos olhar como para esse texto? Com muita gratidão, porque a vinha de Isaías 5 somos nós mesmos, um povo que não tem capacidade de adorá-lo, que não tem capacidade de honrá-lo, mas porque Cristo veio, e Ele é a videira verdadeira, e nos enxertou no tronco, nós temos a capacidade de frutificar, como diz Isaías 6. desculpe, como diz o versículo 6 de Isaías 27. Que Deus nos abençoe e tenha consciência de como Deus nos vê, nos vê como a sua videira. Essa deveria ser a nossa preocupação central. As preocupações desse mundo às vezes nos tomam, mas a nossa preocupação deveria ser que nós somos enxertados na videira verdadeira. E Deus nos vê como a vinha que deve frutificar. Deus te abençoe.